Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Fiquei com inveja de Leandro Aí eu falei, como é que é? Sou o Leandro que pode lavar os carros agora aí? Dentro do condomínio? Não Aí eu fui e falei, estilo clean por favor Cleanize, clean nariz aí meu carro também Gente, eles arrasam, sério Tá com cheirinho de novo Eles fizeram toda a higienização do estofado do meu carro Tá limpinho, cheirosinho Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro Obrigada, viu? Arrasaram, adorei Teto, banco, carpete Mas o teto tava o que? Cheio de maquiagem Entendi E o banco, aqui a parte da... Mas é normal, achei que o corre-corre Aí você passa, apoia Passa no quebra-mola e pá No teto, hein? Aí passa o delineador Entendi Obrigada, viu gente? Nada Tudo bom? Estou prontíssima hoje por ele Gente, eu tô roubando de todo mundo Todo mundo, entendeu? Hoje eu roubei o Austin de Claudinha Porque eu falei, baby Cassio me abandonou Aí ele veio Vem cá, tem o maravilhoso ali também Que fez o meu cabelo Que azuda Aqui é Paulinho Paulinho Arrasou Obrigada, gente Estou plena Essa bonequinha aqui É o princesa, viu? Plena, plena Pois é, gente Amanhã tem o Fantástico Mundo em Fortaleza Eu estou ansiosíssima Porque eu amo essa cidade demais E eu fico sempre ansiosa Quando eu vou pra Fortaleza E eu espero por vocês, tá bom? Vou colocar o link aqui Então antes de vocês irem pro bloquinho com o gigante Dá pro tempo de vocês passarem lá Levar a criançada pra se divertir um pouco com a gente Tá bom? Tá incrível Meu Deus, que sumi Que sangueira Bota o Terremoto Challenge aí, amigo Pra você, vai Tá incrível Gente Uma música só que eu gravei O sol aqui em Salvador, tá? E aí Minha produção me colocou pra gravar cinco músicas hoje Debaixo do sol quente De frente para a praia Tem esse detalhe ainda Só pra gente ficar com o desejo mesmo de cair Não vai não poder Vai aqui, ó Como tamo, ó Você acredita? Você Você tá nervosa aí? Nada Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Tá sem sol, hein? Vamos lá, hein? Tá sem sol, hein? Foi, hein? Vamos lá, hein? Vamos pro canto Pra você não passar Vamos lá, pra ir atrapalhar a gravação, na moral Tá sem sol Bora, hein? Sobaco da sua Isso, uma pizza aí de leve Tá sem sol Vamos lá, hein? Tá com sal, hein? Tá com alo, hein? Tá com alo, hein? Nada Tomando um pauzinho água de coco. É tudo ótimo. Tá uma vibe boa aqui na praia hoje, gente. Olha lá. Olha a gravação hoje, galera. Esse solzinho gostoso. Um detalhe muito importante aí. Às vezes gravam duas, três, eu gravo cinco aqui. Quem gravar mais cinco sou eu. Com esse nosso caso sou eu. Esse sol aí, ó. Olha que engraçado. Eu tava aqui aí, apareciam os fãs e tal. Tem alguns fãzinhos aqui hoje comigo aqui, ó. O que me acham? Mas apareceu uma menininha aí. Ela, Laura, é... Me dá o autógrafo e tal. Aí quando eu dou o autógrafo, veio na minha cabeça. Caramba, quando eu tinha uns dez anos de idade, eu já dava o autógrafo, porque eu dançava com Carla Pérez. E aí eu lembrei como era o meu autógrafo e comparei com o que eu dou hoje. Do nada, do nada, minha prima mandou agora. Tipo, uma hora depois, um papel, do nada, não comentei nada. Um papel com o meu autógrafo, que eu dei pra ela brincando, em 2003. Ó, pra aí. Vou botar aqui pra vocês verem. E aí E aí Amores, não liguem a minha cara. Acabamos de gravar aqui. E eu tô com uma informação massa. Galera, que curte vídeo, essas coisas de edição. O meu videomaker, Zé, que é maravilhoso, que me acompanha já há muito tempo. Ele vai fazer uma palestra lá no Hub sobre vídeo, essas coisas. Eu vou colocar aqui todas as informações. Porque eu vou colocar o Insta dele. Aí vocês vão lá e lá tem todas as informações. Beleza? A gente tá aqui gravando, né? Tentando transmitir alegria, felicidade pra vocês. Mas o coração aqui tá em luto pelo acontecido hoje, né? Lá no Flamengo. Meus sentimentos pra todas as famílias que perderam, né? Alguém imaginador que deve ser. Também teve o Rio, que sofreu um temporal, né? Muita gente morreu também. Ai, gente, tá um caos esse país nosso, né? Infelizmente. Mas eu tô aqui pra deixar todos os meus sentimentos, meus sinceros sentimentos. A gente aparece aqui brincando e tal, mas é porque, infelizmente, eu só tinha hoje pra poder gravar, pra poder trazer um pouquinho de alegria pra vocês. Então a gente se esforça pra isso, né? Fiquem com Deus. Gente, hoje nossa gravação foi aqui no Jardim dos Namorados e eu fiquei hospedada, vamos dizer assim, nas mesas da nossa vila do Jardim dos Namorados. Tá incrível aqui, gente. Galera de Salvador, turistas também, galera que tá visitando. Tem uma orla agora aqui, né? Incrível. Uma estrutura massa, ó. Pra barzinho, ó. Que massa. Um monte de coisa legal. Vem eu conhecer, viu? Mas vai se bater Pra tomar uma No paredão Com uma presença Que só rola pra agotar Vem eu, senhor! Desce, vem eu, mas só vem a chama Chama, chama, chama Chama, chama Que eu tô... Tava com saudade de ele ficar brigado comigo. Você está demorando de voltar. Eu falo, gente, eu tô sem tempo. E a gente... Muito linda. Tava aqui hoje, eu falei que... Ah, Luz, eu preciso hidratar meu carro. Precisa, Queen. Vocês perguntam a pessoa que eu confio pra cuidar dos meus cabelos. Essa pessoa aqui eu cuido dos meus cabelos desde os meus 7 anos de idade. Eu só não venho muito mais aqui porque ele mora... Ele trabalha longe de onde eu moro. Eu fico nessa correria de vida, mas a gente... Montar um salão em vilas. A gente vive e se comunicando. Tô com saudade. Quando der, vou passar aí. Sou bem de confiança, viu? É a mão da minha live aqui, ó. Sou mais Lolita. Lolita Semijóias. Olha o que eu ganhei aqui. Que coisa linda. Olha isso aqui, gente. Isso é uma choca. Maravilhosa. Esse brinquinho aqui ele fica na orelha assim, atravessadinho, sabe? Olha esse anel. Essa corrente também que ela tem um coraçãozinho aqui que dá pra você regular. Fica incrível. Incrível, incrível mesmo. E assim, eu tenho várias Semijóias da Lolita e duram demais, gente. Tem certificado. Incrível demais. Obrigada. Chega com mais presentes. Olha isso aqui que lindo. Eu amo. Tem um brilho incrível, gente. Olha que lindo. Dá pra vocês verem? Apaixonada, apaixonada. E ainda ganhei vários brinquinhos. Olha esses anéis. Tudo Semijóias, gente. não acaba com o tempo não, viu? Dura muito, muito mesmo. E esses piercings que eu tava louca atrás pra gente compor na orelha, sabe? Aqui tem vários modelos. Vários. Tô apaixonada nesse grandão aqui. Vocês vão me ver usando muito isso. Sou mais Lolita. Obrigada. Raxu, sempre representando Gina. Muito obrigada. Olha que lindo, meninas. Verdinha. Rosa. Laranja. E essa aqui eu tô apaixonada. Essa plataforma, que linda. Thanks, thanks, thanks. Lima Mudeca também mandou coisa. Olha que linda essa pochete pro carnaval. Mandou coisas em neon também. Olha que linda essa bolsa, gente. E essa rosa também. Amei. Obrigada. O Lafite Food. Vocês querem matar a pessoa aqui. Meu Deus. Gente, isso é um gelato deles. Que eles mandaram pra mim. Vou experimentar, não conheço. E isso aqui é a melhor coisa que existe na vida. Isso, meu Deus. É sem lactose, sem glúteos, sem um monte de coisa, sem açúcar. Obrigada. Aqui em casa, eu tô me dando louco por comida. Onde eu vou estudar? Tá barrando. Aí eu pego o peixe. Aí ele mete a pata em mim. Rodrigo Mota, muito obrigada. Gente, eu cheguei em casa, eu adoro. Tem várias coisinhas. Galera da Triton e da Coca-Cola mandaram várias coisas lindas pra mim. Muito obrigada, muito obrigada. Amei, amei, amei. Vocês vão me ver vestindo com certeza. Quem veio me salvar de novo, gente. Essa hora da noite. É muito amor, viu? Paty também tá aqui pra fazer minha unha. João tá aqui pra fazer mala. Peppa tá aqui só olhar pra minha cara mesmo, com minha mãe, pra matar a saudade. Tô rodeada de pessoas que eu amo hoje. Cuidando deu. Loja Perla. Muito obrigada. Que lindos vestidos. Esse e mais um pretinho também lindo. Obrigada. Mostrando agora os recebidos que eu não tive tempo, gente. Bordados da Ju mandou. É uma saia linda, gente. É porque no corpo fica outra coisa. A perna fica toda de fora. Com o hot. Tá vendo a perna de fora mesmo. Um topzinho. E um vestidinho também. Tudo em neon. Eu adoro. Bota vários acessórios aí. Ju, obrigada, viu? E temos biquinis também, não foi? Foi. Da onde é? Da... Biquini Brasil. Biquini Brasil? E FI Biquini Brasil. E FI Biquini Brasil. Obrigada.